Mas continuando o parque Cânjo do Portinária, Cavaleira, Verão 2016, entra comigo a Pathy Jesus, dá um look na Pathy! Participação especial nesse Fashion Week que faz 20 anos, a Pathy... Esse sotaque! Faz tanto tempo que eu não vou pra terra de vocês, tudo! Limitado pra não começar o papo, você que pisou muito na passarela do Fashion Week? Muito! Durante quase 13 anos da minha vida eu pisei na passarela, não digo 13, porque no começo não fazia desfile, né? Mas quase 13 anos da minha vida pisando na passarela. Não só momentos doces, deve ter tido momentos amargos. De tudo! A única coisa que não aconteceu comigo foi quebrar sapato, porque eu era paranoica do sapato. Mas de tudo, de enroscar, de esquecer por onde saía, porque tem uma coreografia, tem um bafo todo, então eu sempre esquecia de nervoso. Mas faz parte, né? Dá um look na Pathy, quero saber o que ela tá vestindo, toda no estampa, no longo. A Adriana Barra, curte essa coisa de estampa, que é o palco. Maravilhoso, né? E eu fui apresentada há muito pouco tempo ao trabalho dela e eu tô encantada. Pathy, ao longo da tua carreira, paralelo com a passarela, fotos, você foi galgando outras coisas. Como é que tá esse momento hoje? Você sabe que essa transição de modelo pra atriz, todo mundo acha que foi, ah, ela se tornou atriz. Não, eu parei, me aposentei, né? E fui estudar, me formei em artes cênicas e aí fiz minha primeira novela. Comecei na Record, passei pelo SBT, passei pela Globo, aí saí, aí voltei. E aí foi muito bacana porque eu voltei, fui pra MTV, né? E aí quando eu voltei, eu voltei apresentadora, repórter, que foi uma coisa, né, especial, me surpreendeu. Claro que você fazer MTV é bacana, mas é mais simples, porque você tá falando com alguém que fala tua língua, eu posso falar gíria, um palavrãozinho de vez em quando escapava, tudo bem. Menos controle. É, agora você entrevistar colegas de trabalho, é muita gente que eu entrevistei, eram pessoas que eu sou fã há muito tempo. Então tinha aquele negócio do ídolo também, e como que você faz pra não fazer, que é, é. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer do meu jeito. E não é que deu certo? Paty, não evitava eu não falar com você, a gente acompanha desde o início, você esteve aí. Muitas manifestações houveram por mais negras nas passarelas. Mas isso desde a minha época, menino, olha, eu vou te dizer... Como é que você viu isso? Como é que foi pra ti? É, ó, vamos começar partindo do princípio que eu comecei, no final dos anos 90, não façam contas. E naquela época a gente brincava, né, os modelos negros. Tinha uma ou duas negras em cada agência. E não era por culpa da agência, era porque o mercado não pedia. Não adiantava as agências terem 30 negras, sendo que uma ia trabalhar. O mercado não tinha espaço. Infelizmente, é feio, é triste isso. Eu vejo que as coisas mudaram muito, estão muito longe do ideal, né, porque a população negra no Brasil é a maior fora da África. Então, assim, a gente tinha que estar muito mais ativo, digamos. Mas eu acredito numa melhora. Eu acho que só das pessoas se conscientizarem a respeito disso, e agora exigirem seus direitos e questionarem... Antes a gente não questionava muito, né, ficava aquele remorso, aquele rancor guardado. Hoje a gente questiona, quer, sabe, eu mesma falo. Hoje vai ter um menino incrível que vai estar aqui, desfalar, não vou ficar fazendo propaganda, mas é um dos top, né, tipo... Hoje ele é considerado um dos tops mundiais, e é um negro. Então isso é muito bacana. A gente falou em passarela, em televisão você sente que é assim? Tem também. A gente brinca, né, atuando, você conta sim. Apresentando... Eu falava com a Glória Maria, Glória, você é uma privilegiada, porque você é uma... Não, mas eu sofri muito preconceito também. Muito, amor, a estrada dessa mulher, Glória, tamo junto, sabe? A estrada dessa mulher é o que ela abriu de portas, até pra quem tá atuando mesmo, porque não importa onde é, tá na televisão, tá na mídia, tá na... Você tá abrindo portas, né, pra quem vem depois, pras gerações que vêm depois, de repente se não tivesse uma Glória eu não estaria aqui falando com você. Pátia, pra encerrar, até o final do ano, quem que vem pela frente, onde é que a gente vai te ver? Eu falei, né, terminando o video show, eu ainda vou pros Estados Unidos, tenho um curso pra fazer lá, graças a Deus não consegui, porque emendei GNT Super Bonita, então tem que terminar essa história de Super Bonita pra poder viajar, vou viajar, volto e aí é foco em atuação, né? Volto pra atuação, se Deus quiser, até o final do ano a gente tem novidade. Essa é a linda parte de Jesus, falando pra gauchada, aí um grande prazer e muito sucesso pela frente. Gente, um beijo pra vocês, eu amo a terra de vocês, que delícia falar com vocês, que isso tá aqui maravilhoso, espero que a gente se veja em breve.